Boas-vindas a quem está assistindo essa transmissão na retransmissão, na gravação. Seja bem-vindo, obrigado por participar. E a gente está iniciando agora, ao vivo, para as pessoas que estão entrando na sala. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está começando a entrar. Bom dia para todo mundo, vão chegando. Muito bom ter vocês aqui, bom dia. E já estou colocando aqui o livro que a gente vai conversar hoje, que a gente combinou. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Enquanto vocês vão entrando na sala, bom dia Thaís. Thaís acabou de chegar na sala. Quem mais que está entrando aí, já vai apresentando. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai começar a conversar sobre o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom já receber os coraçõezinhos. E estou vendo que já tem gente compartilhando e chamando seus seguidores. Todos sejam muito bem-vindos. E hoje vai ser bem interessante aqui. Maria Ângela compartilhando. Thaís compartilhando. Bom dia, Amanda. Maria Ângela convidando todo o grupo dela. Jaci também. Bom dia. E hoje nós vamos então... A gente já combinou na semana passada. Amanda também chamando os seguidores. Ivan Quirino. Olá, olá, olá. Conhecem o olá, olá, olá do Ivan Quirino? Vocês ainda não viram? Vocês têm que entrar no periscope dele para ver o bom dia dessa criatura. Já salva o dia da gente. Só de ouvir ele dar bom dia. Muito legal. Gente, então o povo está entrando na sala agora. A conexão está baixa? Para mim aqui está tranquilo o sinal. Tem que ver se é local aí. Loiana ou se é aqui mesmo. A Regina chegando também. Bom dia. Gute Atelier compartilhando. Nós vamos discutir hoje o livro Os Sete Hábitos. Bom dia, Angélica. Das pessoas altamente eficazes. Agnes, bom dia. E nós vamos falar desse livro associando com esse filme aqui, Pequena Miss Sunshine, que eu pedi para vocês assistirem no final de semana. Não sei se deu tempo de assistir ou não. Quero primeiro saber isso. Se assistiram o filme Pequena Miss Sunshine, quem viu diz eu aí para saber quem é que assistiu o filme pode colaborar comigo na discussão desse filme hoje. Quem viu Pequena Miss Sunshine ou agora esse fim de semana ou já tinha visto. Bom dia, Newton. Dica, como é que tem o nome? Dica. Bom dia, Nino. Bom dia, Lucas. Lucas não viu. Pequena Miss Sunshine, Thaís chegou a ver. Regina também não. Preciso saber quem viu, se alguém assistiu. Ah, Rúbia. Rúbia já viu, então, filme Rúbia, já conhece? Cristina viu. Quem mais que viu? Preciso saber quem assistiu para colaborar. A Thaís viu para colaborar na discussão onde a gente vai associar. O que nós vamos fazer? Como esse livro, ele é muito complexo e ele tem muita coisa para discutir de uma vez só, nós vamos dividir em sete transmissões. Em cada uma das transmissões eu vou tratar de um hábito específico. E o hábito de hoje é seja proativo. Primeira coisa é entender por que é hábito, né? Por que o Covey fala que são os sete hábitos? Bom, o Covey é o primeiro autor que claramente define como é que funciona o nosso cérebro e como é que a gente funciona. E ele diz o seguinte, depois o James Hunter repete no Monge Executivo, tem muitos autores que repetem esse esquema de como é que é o nosso funcionamento. Mas, basicamente, gente, pensamentos definem nossos sentimentos. Então, o que você pensa vai definir o que você sente. O que você sente vai se transformar em ações. Ó, tem gente que está pela primeira vez aqui. Que legal! Sentimentos se transformam em ações. Dependendo de como é que você está se sentindo, a tua ação vai ser coerente ao que você está sentindo. As ações repetidas muitas vezes viram hábitos, que é o caso, por exemplo, de escovar os dentes. Como é que virou o hábito? Você escova o dente uma vez, duas, três, quatro, cinco dias seguidos, uma semana seguida, um mês seguido, dois meses seguidos, virou um hábito. Então, ações repetidas viram hábitos. Os nossos hábitos definem o nosso caráter, porque dependendo do tipo de hábito da pessoa, a gente sabe que tipo de pessoa que ela é. E o teu caráter define o teu destino, define a tua vida. Isso significa que se o teu destino não está legal, se a tua vida não está legal, se os teus resultados não estão bons, você só vai mudar isso se você mudar o teu pensamento. Tudo começa no pensamento. E por que o Kovay fala dos sete hábitos? Porque você tem que repetir essas ações muitas vezes até que vire hábito. Então, ele diz que os hábitos que ele vai ensinar aqui, eles precisam estar presentes no nosso dia a dia, porque se eles tiverem, você pula para um novo patamar de resultado na tua vida. O que eu posso afirmar para vocês? Que se vocês conseguirem colocar esses sete hábitos desse livro que nós vamos tratar em prática, você está pronto para ter excelentes resultados, tanto na tua vida pessoal como profissional, e você está pronto para ser um excelente líder também, porque esse livro trabalha muitos aspectos de liderança. Bom dia, Verônica. Muito legal ter você aqui. Bom, então nós vamos começar a ver o primeiro hábito, que é o seja proativo. E eu pedi para vocês assistirem o Pequena Miss Sunshine, porque esse filme tem uma curiosidade muito grande, que ele tem cenas dos sete hábitos. Então, se vocês conhecerem o livro e assistirem o filme, vocês vão identificar as cenas dos hábitos acontecendo na prática. E como eu vou explicar agora, eu sei que pouca gente leu os sete hábitos, e quem leu faz muito tempo e de repente não lembra, mas eu vou explicar agora o primeiro hábito seja proativo. E com a minha explicação, quem viu o filme vai começar a lembrar de cenas onde esse hábito aparece. Está entendido o que a gente vai fazer? Nós vamos correlacionar um livro com um filme por hábito, e cada dia nós vamos tratar... Olha, Thaís de Aracaju, adora sua terra, gosto muito, muito mesmo. Nós vamos, então, correlacionar o hábito com o filme. Primeiro, vocês entendendo a teoria. Para ajudar vocês a entenderem a teoria, eu fiz alguns slides aqui no meu notebook, e eu vou mostrar para vocês esses slides, vocês vão acompanhar no slide, eu vou virar a câmera ao contrário, tá? Então, você inverte o seu celular para acompanhar. A gravação vai ficar meio esquisita depois, colocando no Face, mas é que vai facilitar para vocês os slides, para vocês entenderem exatamente o seja proativo. Primeiro, eu vou mostrar de novo o livro, vou mostrar o couve e vou explicar o que esse hábito tem a ver com os sete. Primeiro, a gente vai ter uma visão geral e depois nós vamos concentrar no hábito um. Amanhã, a gente trabalha o hábito dois e assim por diante. Eu vou inverter minha câmera, então, para mostrar os slides para vocês, certo? Então, aqui, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, esse é o livro. E o couve, que é o autor, ele morreu há dois anos atrás, uma grande perda, em minha opinião, porque um excelente profissional e ele colaborou muito, tanto com o livro Os Sete Hábitos, quanto o oitavo hábito, realmente um grande profissional. E a primeira coisa que vocês têm que entender é a visão geral do livro. E aí tem um esqueminha que eu estou colocando aqui para vocês, que mostra isso. Olha que curioso, ele diz o seguinte, o couve, todos nós nascemos com uma relação de dependência. Dependência dos nossos pais, dependência dos nossos familiares, ou seja, o ser humano, ele precisa de ajuda para sobreviver. Talvez, talvez não, é o mamífero que mais tempo precisa de ajuda. Assim, é isso. Mais tempo precisa de ajuda para ele conseguir ter resultados. Os outros bichos, em poucos dias, já estão se virando sozinhos. Mas o ser humano, por muitos anos, ele precisa de alguém para sobreviver. Então, nós nascemos dependentes. E a nossa grande luta é para virar independente, que a gente acha que é a grande sacada e que é o mais interessante. Mas o que o couve fala é assim, na verdade, independência é só o meio do caminho. Embora seja a nossa grande luta quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, aí eu quero ser independente, independente é só o meio. Essa não é a grande sacada, esse não é o topo da história. O topo da história é a interdependência. Ou seja, depois de ficar independente, você tem que aprender a ser interdependente. Como é que é isso? Embora você seja um ser humano independente, você quer poder se relacionar com outras pessoas. E tem gente que não aprende nunca isso, porque não sabe viver em grupo, não sabe se relacionar, não sabe se aliar a outras pessoas. Então, o teu desafio, se hoje você já se considera uma pessoa independente, é buscar a interdependência. É caminhar ao lado de outras pessoas também, por opção e não por necessidade. E aí ele diz o seguinte, faz parte da vitória particular alcançar a independência. E para isso nós teremos o hábito 1, 2 e 3. Quando você chega no meio do caminho, quando você conquista os 3 primeiros hábitos, aí você vai lutar pela interdependência. E aí você vai trabalhar o hábito 4, 5 e 6. E finalmente nós temos o hábito 7, que corre em volta de todos eles, que é o Afim e o Instrumento, que vai ser o último que a gente vai ver daqui a 7 dias. Então, isso só para dar uma visão geral mesmo para vocês. E agora nós vamos entrar no hábito 1, seja proativo. Deixa eu abaixar assim a câmera. O que que quer dizer seja proativo? A palavra proatividade implica que nós, como seres humanos, somos responsáveis por nossas próprias vidas. Ou seja, não é tua mãe responsável pela tua vida dar certo ou não, não é teu pai, não é teu chefe no teu emprego, não é a sociedade, não é a Dilma Rousseff, nada disso é responsável pelo teu resultado. O teu resultado é responsabilidade sua. Claro que existem várias contingências no meio do caminho pesando, mas só você pode conseguir os resultados que você quer na vida. E entre o estímulo e a resposta encontra-se a liberdade de escolha. Então, o que que o Covey diz? Ele diz o seguinte, que você tem coisas que você não controla na sua vida, mas a resposta que você pode dar a esse estímulo depende de você. Eu já falei num outro periscope da relação 90-10, que eu contei o exemplo do homem que caiu a xícara de café na camisa dele. Lembram disso? Quem não viu, eu posso repetir depois em poucas palavras, eu acho que tá no Face também, acho que eu postei no meu Face essa historinha. Mas assim, 10% você não controla. Se tá fazendo chuva ou sol hoje, você não controla. Mas como é que você vai reagir a estar fazendo chuva ou sol? Isso são 90% e isso você controla, portanto você tem que ser proativo. E ele diz o seguinte, somos livres pra escolher a resposta. Eu repito depois a história, fica tranquila, Thais. Somos livres pra escolher a resposta em qualquer situação, mas ao fazê-lo, escolhemos também as consequências. Ou seja, você tem liberdade pra fazer escolhas na tua vida. Agora saiba que terá consequências as escolhas que você vai fazer e você tem que estar pronto pra essas escolhas. E aí ele diz uma coisa muito interessante, que é isso aqui pra gente encerrar a teoria, tá? Círculo de influência e círculo da preocupação. Ele diz o seguinte, deixa eu procurar marcar mais o de cá primeiro. Círculo da influência. Pessoas proativas, a energia positiva aumenta o círculo da influência. Ou seja, ela tem um grande círculo da influência e ela tem um pequeno círculo de preocupação. Ela influencia sobre os resultados da vida dela. Já a pessoa reativa, que é o oposto da proativa, a energia negativa reduz o círculo da influência. O círculo da influência dele é pequeno e ele tem muitas preocupações. As preocupações são grandes. Deixa eu inverter de novo a câmera. Então, eu vou mostrar pra vocês melhor do que eu tô falando. Como é que é isso? O Covid diz que o oposto de ser proativo é ser reativo. Sabe aquela pessoa que tá o tempo todo, ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo, isso não funciona, eu não vou conseguir, coitadinho de mim, a minha vida tá uma droga, olha, eu não fui privilegiada. Sabe aquela pessoa que o tempo todo reclamando? Essa pessoa é uma pessoa reativa. É uma pessoa que culpa o mundo pelo que não dá certo na vida dela. O exemplo que eu contei, Thaís, foi de um executivo que tava tomando café da manhã com a esposa e com a filha e a filha derrubou uma xícara de café na camisa dele e todas as reações que ele foi tendo depois fizeram com que ele tivesse resultados muito ruins, inclusive na reunião que ele teve ao chegar na empresa, porque chegou descentrado, esqueceu o relatório, etc, etc. E depois eu conto essa história de novo, falando da mesma cena e se ele tivesse uma reação positiva no lugar de dar um faniquito porque a filha cometeu esse acidente, lidando de maneira assertiva com a situação e o quanto a história do dia dele inteiro, eu vou contando a história do dia dele, fica totalmente diferente por ele mudar a reação. Isso vale pra qualquer coisa na nossa vida. Todo estímulo externo que acontecer, você escolhe como reagir. E o perigo é que se você escolher uma reação não inteligente, uma reação de se sentir vitimizado, de reclamar do mundo, de dizer que o mundo é culpado pelas coisas que não acontecem até o redor, isso vai fazer com que você tenha um círculo de preocupação muito grande, são pessoas muito preocupadas, ah, mas e se isso, e se aquilo, e se aquilo ou outro, cheia de preocupações e pouca influência. Agora, se ela é proativa e ela tem clareza que ela escolhe a história dela, que ela faz as escolhas e que ela define o destino dela, ela tem uma influência muito grande, um ciclo da influência grande, e menos preocupação. Ela não fica tão pré-ocupada, porque, na verdade, a pré-ocupação, a palavra já diz, é uma ocupação antes da hora, pré-antes da hora. Você se preocupa antes que aconteça. E o Augusto Cury, um excelente profissional do ramo do autodesenvolvimento, ele estuda sobre isso, e ele diz que 90% das suas pré-ocupações não vão se realizar, e os 10% que se realizarem não vão se realizar de acordo com o que você esperava. Portanto, não tinha necessidade de você ter sofrido tanto antes e você ter colocado tanta fantasia maluca na tua cabeça. E, normalmente, fantasias negativas, certo? Porque a gente nunca imaginava, vai dar tudo certo. A gente imagina a pior possibilidade. E aí você fica se preparando para o pior e atraindo o pior para quem sabe um pouquinho da lei da atração. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos fazem com que você aja de acordo com aquele pensamento, e essas ações viram hábitos, esses hábitos definem quem você é, definem o teu destino. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente alimenta na mente. Seja proativo. De que maneira você está construindo a tua história agora? Eu fechei as inscrições para o meu curso Sucesso Absoluto, e os alunos agora estão comentando, começando a participar e me contando as histórias deles para eu poder ajudar. Olha só. Guete Atelier, Michele, isso não lembro mais, diz que quando o problema é a carga excessiva de coisas a fazer. Organização. Isso a gente vai tratar no terceiro hábito, que é primeiro o mais importante. Tem gente que tem tanta coisa para fazer que se perde e aí não faz nada. Mais ou menos como aquela pessoa que vai... trabalhava no terceiro hábito. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto